Final de semana chegando e vamos já falar pra você das ofertas imperdíveis do Delta Supermercados. Vou começar falando da oferta de refrigerante, é o Pac Refri, que vem uma Coca-Cola 2 litros e uma Fanta tradicional 2 litros, que vai sair por apenas R$ 12,98 cada. Nessa embalagem a unidade sai por R$ 6,49, então corra aproveitar. Agora eu vou falar pra você do feijãozinho carioca delicioso da marca River Sul. É o pacote com 1 quilo, que tá com preço imperdível esse final de semana no Delta. O feijãozinho carioca da River Sul, 1 quilo, vai sair por R$ 6,75 cada, R$ 6,75, então passe no Delta buscar o seu feijãozinho da River Sul. Agora eu vou falar pra você de macarrão também. Final de semana vai bem, uma massinha, né? Um macarrãozinho delicioso da marca Paulista e também da marca Basilar. As duas marcas estão em oferta no Delta, vai sair por R$ 3,59 apenas. R$ 3,59, mas você já sabe, né? Você que é cliente classe A tem sempre mais desconto. O macarrãozinho, tanto da Paulista como da Basilar, vai sair por R$ 3,29, então corra aproveitar. Agora vamos falar de oferta também do óleo de soja. Tá com preço ótimo? O óleo de soja da marca Vitaliv. Vai sair por apenas R$ 7,75 cada R$ 7,75, mas classe A paga mais barato ainda. O óleo da Vitaliv vai sair por R$ 7,45 cada pra quem é cliente classe A. Agora vamos falar da oferta do leite longa vida, que também tá com preço especial esse final de semana do Delta. Então não perde tempo e corra pra lá fazer a sua compra. O leite tá em oferta, tá saindo no valor de apenas R$ 6,49 cada. O LG, da marca LG, tanto desnatado como também o semi-desnatado, tá? R$ 6,49 no classe A R$ 5,99. Então sempre vale a pena você ser cliente classe A. Caso você não seja um cliente classe A, eu te faço convite agora mesmo aqui. Já entre em contato com o Delta e seja você também um cliente classe A pra ter descontos exclusivos. Mas vamos lá, agora falando da parte de limpeza. O detergente em pó da marca Tixan tá com preço ótimo também. Vai sair por apenas R$ 7,99 cada no classe A. Somente R$ 6,99, ainda mais baratinho pra você. Agora papel higiênico. O papel higiênico da marca Iris também tá saindo muito bom o preço. São 12 unidades por apenas R$ 11,49 cada. R$ 11,49 você que é cliente classe A já sabe, né? Vai pagar mais baratinho também no papel higiênico. Ele vai sair por R$ 10,49 pra clientes classe A. Mas tem mais oferta pra você. Não para por aí não. Aqui a gente só dá uma prévia, viu? Mas tem muito mais ofertas. Olha só. Essa parte aí deliciosa de hortifruti. Saúde pra sua casa. A beterraba. E a cenoura vai sair R$ 2,99 o quilo. No classe A R$ 2,69. Então corre aproveitar. O tomate pra salada também tá com preço ótimo. Vai sair R$ 3,99 o quilo. E no classe A R$ 2,99. Delícias de preços no Delta. Olha só o pernil suíno com osso e com couro vai sair por R$ 12,99 o quilo. E o colchão mole também tá em oferta. É o bovino bife. Vai sair por R$ 34,99. Oferta imperdível. Do Delta. Lasanha Forno Minas. Sabores. Vários sabores pra você. Vai sair R$ 12,99 cada. E olha só. Pra cliente classe A R$ 9,99. Tá bom demais esse preço. E tem também a batata palha da Yoki. Que tá saindo R$ 6,99. No classe A R$ 5,99. Essas são algumas das ofertas que a gente falou aqui pra você. Mas ó. Tá recheado de ofertas. Esse final de semana então corre viu. E eu quero te falar de uma novidade que está chegando já já. Em breve. Nos próximos dias. A gente vai te avisar que também tá chegando mais uma loja do Delta. Aqui na nossa cidade de Piracicaba. Então se programe porque a região do Bong vai ganhar uma nova loja. A gente tem o cartazinho aí. Olha só. Inauguração. Você é o convidado. Viu? Você é convidado pra conhecer a nova data. Dia 3 de agosto a partir das 10 horas da manhã. Na Avenida Jaime Pereira. 1246 no Bong em Piracicaba. Então vamos lá conhecer a nova loja do Delta que tá chegando. Ô beleza. É um orgulho pra gente falar do Delta. Você já sabe né. Aqui em Piracicaba tem vários endereços em vários bairros e só vem crescendo. Olha só. Avenida Monsenhor Matinho Salgô 471 no Vila Areião. Moradores do CECAP. Podem conferir o Delta na Avenida Lourenço Filho 43. Também aqui na Vila Monteiro. Rua Doutor Coriolano Ferraz do Amaral. 133. E lá no Caxambu, Avenida Luciano Guidotti. 1184 Delta Supermercados. Cada dia melhor. Qualidade e variedade. Só o Delta tem o melhor preço da cidade. O Delta tem também. Economia de verdade. Comprar o Delta me faz bem. Com um carinho cheio. As ofertas sem decor. Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor. Delta Supermercados. Cada dia melhor.